Aqui em casa o Natal já chegou! Êêê! 2020 foi um ano atípico. Foi um ano de muitas emoções. Tivemos medos, incertezas, inseguranças. E o Natal traz consigo outros sentimentos, como esperança, amor, fraternidade, altruísmo. Enfim, é um tempo especial. E é por isso que aqui em casa, esse ano, nós resolvemos caprichar na decoração e queremos compartilhar com vocês esse momento especial. Então, vamos à obra! Olha pessoal, o Papai Noel Então, essa guirlanda de feltro e esses enfeitezinhos aqui, ó, que nós temos aqui, foi uma conhecida nossa que fez, muito querida. E se você gostou, nós vamos deixar na descrição do vídeo o contato dela. Se você quiser que ela faça pra você colocar na sua casa. Tá bom? E voa lá! E voa lá! E voa lá! E voa lá! Vou te ajudar só a colocar assim, ó, peraí. Aperta, aperta aqui. Aperta ali, aperta ali. Aperta ali, 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 a Deve que o papai treinar e depois a gente põe a saia Vamos ver aqui Cuidado Vamos botar o vestido Vamos botar o vestido na árvore Vamos contemplar Olha pessoal Nosso lindo Próximo chegou E ele conta a verdadeira história do Natal Que é quando Jesus nasceu Deus amou tanto o mundo Que mandou Jesus para nos salvar Jesus é o Filho de Deus E o Natal é o aniversário de Jesus Não tem cheio pessoal E ele manda para os presentes Dependente Ovo Intenso pessoal Mira Ele manda para os presentes E ele manda para os presentes Dependente Ovo Intenso pessoal Obrigada por assistirem até o final A família Gruntal A família Gruntal deseja a você e a sua família Feliz Gruntal Um ano novo e Se inscreve no canal da família Gruntal Se inscreve no canal da família Gruntal Tchau 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 Olha, Adelton, eu estou deixando amigos para a Renan. É Renan ou Hiena? Renan, não. Ho, ho, ho! Jingle Bell, Jingle Bell, já acabou o papel. Não faz mal, não faz mal. Limpa com jornal. O jornal está caro. Mãe, está tudo bem consigo? Tudo bem. Com o patrocínio. Esse chocolate, sabe por que tu gosta tanto dele? Porque quando eu fui para o hospital te ganhar, que tu ia nascer, eu comi um chocolate desse. É verdade. Tem lá as filmagens. Aí tu não fica de costas, filho, entendeu? Quero compartilhar com minha família. Eu quero esse presente e esse aqui. Olha aqui, ó. Tu tem uma Renan, uma casa, o passarinho, a bota, uma bola de Natal e um boneco de Nelly para que eu. E uma sapata. Uma sapata. Uma sapata, não um sapato. É uma bota. Uma sapata. Uma sapata. Essa tem que ir lá para os comentários. Uma sapata. Aperta. É o papel. Cuidado, cuidado. Devagar. Oi, quem não deixou seu like, deixe. Toda a nossa árvore é árvore!